Pois é, limão, banana, alho, tudo tá com preço lá nas alturas, mas o que que tá acontecendo é a nossa pergunta. Por isso, a gente convidou aqui o Alexandro Santos, que é coordenador técnico do IFAG, com o Instituto para o Fortalecimento da Agropecuária de Goiás. Alexandro, explica pra gente o que que tá acontecendo. Anda difícil fazer a feira, né? Tá um pouquinho complicado, Patrícia. É o seguinte, são três fatores básicos. Primeiro, a questão da pandemia, depois nós temos a questão do clima, que também tá influenciando, e a sazonalidade de alguns produtos, ou seja, a oferta nessa época é diminuída em função da entressata. Bom, então a questão da pandemia, os produtores não se prepararam pra atender essa demanda tão grande como tá acontecendo agora, porque no início da pandemia tudo parou, né? Os consumidores, então, ficaram reclusos em casa, os feirantes não tiveram condição de fazer a feira, né? De expor os produtos, restaurantes fechados. Então, uma série de fatores que influenciou ao produtor colocar um pé no freio na produção, né? Então, agora veio a abertura novamente do comércio, a população toda se movimentando, o comércio aberto. Então, o produtor não se preparou pra isso, até pelas incertezas que ele tinha, né? Então, isso ocasionou esse aumento de preço que nós estamos vendo agora, em praticamente todas as hortaliças e frutas que a gente observa nas feiras livres. Agora, alguns produtos acabam ficando ainda mais caros, né? Porque tem o clima, que é mais que influencia? Sim, nós temos um exemplo, nesse momento, que é o do limão, né? Um aumento aí de mais de 70% no preço do início de julho pra cá, exatamente em função da entre safra. Então, é aquela sazonalidade que eu falei. Então, alguns produtos, eles têm, naturalmente, o aumento desse preço em função da diminuição drástica de oferta, mas porque não há produção nessa época do ano. Isso é normal. A gente tem a questão da banana, que tá chegando até 7 reais a dúzia da maçã, da nanica, mas tem a prata, que ela é mais em conta, né? Por que que isso acontece? Exatamente. A banana também, ela tem uma sazonalidade muito grande, né? A banana maçã, por exemplo, ela tem uma dificuldade muito grande de produzir em função de problemas fitossanitários, de doenças, né? Então, a dica pro consumidor é quando esses produtos estiverem em alta, muito em alta no mercado, procura uma outra variedade que tá um pouco mais barata, como você já comentou, né? Agora, a folhagem, por enquanto, foi a que foi menos afetada. A gente entrou a alface aqui, não tão barata, a 5 reais, mas já teve até mais caro, né? Por enquanto, vai manter esse preço. Por que que a alface, a folhagem, continua num preço um pouco melhor? Sim, as folhagens, elas são um pouco mais fáceis de produzir nessa época, né? Mas, à medida que a gente observa o aumento das temperaturas, a umidade relativa diminuindo bastante, agora de final de agosto para setembro, a gente vai começar a ter alguns problemas com relação à produção de folhagens, porque elas sentem muito o calor, apesar de que todas são irrigadas, mas elas sentem muito calor. Então, vai começar a ter um probleminha também na produção, mas eu acredito, pelo histórico do produto, a tendência é um preço mais estável. Agora, quando a gente fala de aumento, vem logo aquela questão do dólar também. Por que que o dólar pesa? Bom, o dólar pesa porque, basicamente, 90% dos nossos insumos, eles são importados. Então, se são importados, são compras em dólar, então o produtor sente isso no bolso, né? E são culturas que se utiliza muito produto importado, né? Então, acaba impactando no custo dele e, quando o custo dele está muito alto, ele acaba, então, botando um pouquinho mais o pé no freio e produzindo um pouco menos para ter menos gasto em função de que são realmente pequenos produtores e tem toda essa problemática. Tem previsão desses preços baixarem aí nos próximos dias ou não? É pé no freio mesmo? Olha, é pé no freio mesmo, tá? O consumidor tem que peixinchar, tem que procurar, tem que pesquisar e comprar em menos quantidades exatamente para aproveitar as promoções. E desperdício zero, né, Patrícia? Tá certo. Muito obrigada pelas informações. Peixinchar é coisa que brasileiro faz bem, então tem que dar aquela choradinha para a feira não ficar tão salgada aí no fim do mês. Eu volto com você.